As agulhas são tão fininhas que muitas vezes fica difícil até de perceber onde elas estão nas imagens. Mas não confunda a espessura com a eficácia, pois apesar de ter o calibre correspondente a dois fios de cabelos, os efeitos são enormes. E a Sueli conhece bem o poder destas aplicações. Antes de deitar nesta maca, ela sofria com dores crônicas. Eu tinha uma cefaleia desesperadora, eu sentia medo de sair para almoçar, porque bastava sair, almoçar e passar mal a tarde toda. E foi graças à acupuntura que hoje eu desconheço, tanto os sintomas quanto a palavra cefaleia. A acupuntura também faz parte da vida da Samanta. Ela nasceu com paralisia cerebral. E a mãe dela conta quais foram as mudanças e os benefícios quando decidiu aliar a acupuntura ao tratamento médico tradicional. Depois que a doutora Márcia passou a fazer os tratamentos com ela, ela melhorou em tudo, assim. Porque antes ela era muito dura, tipo, parte do rosto, tudo. Ela tinha muita dificuldade para pegar as coisas, para colocar na boca, para falar. Ela começou a falar, tipo, o final das palavras. E aí, com o tratamento com a doutora Márcia, o intelecto, tudo, assim, melhorou bastante mesmo. A acupuntura é reconhecida como especialidade médica desde 1996. E é utilizada no tratamento de diversas doenças, como artrite e artrose, por exemplo. Sem contar os benefícios no alívio de dores de cabeça, nas costas e dores crônicas. E também tem efeitos no tratamento contra a depressão, ansiedade e estresse. A especialista detalha que os estímulos promovidos por estas agulhinhas já foram estudados pela medicina. A noção que se tinha de acupuntura é que circulava uma tal de energia, que ninguém sabia explicar o que era, em determinados lugares pelo corpo. E você colocava algumas agulhinhas em algumas regiões que ninguém entendia direito o porquê e por que tal localização. E tudo isso foi investigado, né? À luz da ciência mesmo. Então, hoje nós sabemos o que faz uma agulha de acupuntura, por que os materiais são diferentes, o que ela faz em relação à célula, o que ela despolariza a membrana e disso vem o seu efeito. A doutora Márcia esclarece que a acupuntura promove um estímulo nervoso, que pode ajudar na liberação de neurotransmissores. Nós podemos explicar o mecanismo de ação da acupuntura realmente pela circulação de energia nesses canais, ou nesses meridianos, e a gente acaba estimulando determinados órgãos internos, como fígado, pulmão, coração, por meio de pontos que estão na superfície do corpo. E se você acha que para ter todos estes benefícios é preciso muito dinheiro, olha só o que a doutora Márcia tem para dizer. A acupuntura está disponível no SUS, nos grandes centros também, como o Hospital São Paulo, Servidor Público, como o HC, em outras cidades também, nos postos de saúde. A cada cinco postos de saúde, em geral, um ou dois têm já o médico acupunturista, com uma fila de espera, mas vale a pena. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.